Ah, sim, aí chegou um pesce-pedido, foi lá em casa, foi o Nelsinho Mota e o Boni, eles queriam uma música para fim de ano da Globo. Quer dizer, era para ser aquele ano, então tinha que ser uma música para cima, logicamente, uma coisa de esperança para o ano seguinte. E o Boni falou, eu queria uma música que fosse ao mesmo tempo sofisticada, ao mesmo tempo popular, porque eu vou botar o elenco da Globo como se estivesse cantando. Eu digo, bom, sofisticada e popular, deixa eu ver como é que eu vou fazer essa história, né? Mas, eu fui para o piano e a coisa saiu, fácil, ficou. Aí Paulo Sérgio e Nelsinho botaram letra. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, de quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, de quem vier. Mas hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, de quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, de quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, do Iaui e do Ronda. Só que a música virou pra sempre. Eu pensei que era por aquele ano só, a música ficou com todo fim de ano.